Fala galera, depois de muitos pedidos, dúvidas, sugestões do pessoal que tem jogado em Rollers of Nations, estou aqui para iniciar a gravação com o primeiro vídeo tutorial sobre o jogo de uma série de gravações que nós vamos fazer com o decorrer do tempo. O vídeo de hoje ele vai abordar só uma introdução ao jogo, a parte do menu, algumas opções antes de iniciar o jogo, questão de dificuldade, nome, país, etc. Depois, já na parte do jogo mesmo, vamos ver os botões principais, basicamente as suas funções, lembrando que esse é só um vídeo de introdução, depois já temos planejado alguns vídeos aprofundando em alguns temas que são críticos para o pessoal, que sempre surgem dúvidas. Bom, vamos lá, estou aqui já com o jogo aberto, aqui é o menu principal do jogo, tem as opções Global Competition, World Simulation, Tutorial, 90% das pessoas jogam aqui no World Simulation, que é o modo livre do jogo, você vem aqui, a new game, beleza. Aí aqui dentro do World Simulation tem uma série de formas de jogo, né? A maioria das pessoas começam aqui o mundo em 2011, que é o modo livre, você pode jogar com todos os países do mundo e traçar o governo da forma que você bem entender, né? Sem objetivos pré-estabelecidos. Mas, para se alguém quiser aqui se aventurar em outras formas de jogo, ó, o Economic Uptake, que você pega um país e você tem objetivos de crescimento, objetivos de queda de desemprego, geralmente é com as potências aqui, você pode perceber a França, Itália, Alemanha, Reino Unido, etc. Pode jogar aqui, ó, tropas no Afeganistão, o modo oposição, que você tem que vencer as eleições, enfim, uma série de modos de jogo. Os modos de jogo, eles vão se abrindo no decorrer de quanto você vai jogando, né? Você vai acumulando uma pontuação, que você pode ver aqui no canto superior, ali onde está escrito player, deve ter o seu nome, o level que você está e a sua pontuação. E de acordo com essa pontuação, vão abrindo essas missões que você pode aí se aventurar. Para mostrar essa parte de introdução do jogo, vou começar aqui com a maioria, mundo em 2011. mesmo, você seleciona, dá um ok aqui, beleza. Aí tá, aqui é uma ficha, basicamente uma ficha que você, é, que vai ser determinante no seu jogo. Aqui você mostra a dificuldade que você quer jogar, o seu nome, sobrenome, o país que você vai ser, né? E algumas outras opções que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeiro eu vou começar a escolher um país aqui para mostrar, é, um país tranquilinho, vai, vamos pegar o Canadá. Você clica no país, aí aqui do lado você tem uma ficha sobre o país, né? O regime, população, capital, área, é, clima, o PIB estipulado para 2011, né? Desemprego, inflação, enfim. Todos esses números importantes aí que você vai desenvolver no decorrer do jogo. Você seleciona o país aqui, dê um ok, tá certo. É aqui, ó, é, na parte superior onde tem o rosto, você determina o seu nome e sobrenome, né? Eu vou ser Max Aveiro, que é esse aqui que vos fala, Aveiro, Max. Beleza, aqui embaixo você determina a dificuldade do jogo. Vou colocar aqui no, no fácil, só para, porque eu vou mostrando aqui algumas coisas no decorrer do jogo, então para evitar que dê merda, acontece alguma coisa, eu vou colocar no fácil, para não ter nenhum, não ter nenhum problema aí durante o vídeo. Beleza, aí você determinou tudo aqui, aí se você quiser mudar a moeda, o tempo do jogo, é, por exemplo, um dia passar em 30 segundos, um dia passar em 1 minuto, você vem em opções, aí tem isso, a velocidade do jogo, ó, um dia 30 segundos, você pode alterar para outras, outras formas, do jeito que você quiser, ó, aí aqui você pode determinar a moeda, o dólar canadense, não é que eu escolhi o Canadá, mas tinha o dólar, a libra, o euro, enfim, vou deixar em dólar, normal, para ficar padronizado. Você dá um ok, já era. Daí, feito toda essa parte aí, você vai aqui, dá ok, começa a carregar o jogo. É, aqui vai aparecer uma frasezinha de alguém que foi foda, morto ou vivo, para te entreter enquanto demora, para carregar um pouco. Vamos lá. Ai, 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 ai. Prometo que eu não vou carregar em todo o tutorial, não, já vou deixar esse save aqui no jeito, né, com o Canadá, e usar ele para mostrar aí em todos os temas abordados, que se for carregar todo o jogo, ele vai perder um bom tempo com esse computador bom aqui que eu tenho. Nossa, tá mais fácil o Nixon voltar à vida do que esse jogo começar, né? Aí, tá chegando no finzinho. Beleza. Agora aqui, ó, vai aparecer televisãozinha, que dá um parecer aí sobre o país, mas você pode desligar ela aqui, no botão turn off aqui, que tinha no comecinho dela. Beleza. Agora aqui, ó. Primeiro, a primeira coisa que você vai ver é o seu país, né, naturalmente. Seu país fica em azul, marcado no mapa. Essas outras cores aqui, verde claro, um rosa, um vermelho escuro, verde forte, eu vou explicar aqui no decorrer do save, né, na parte de introdução. Bom, a primeira coisa que vocês podem ver aqui, ó, até para manusear o jogo, ficar mais fácil. Aqui você tem, você pode jogar com o jogo pausado, você pode deixar o tempo rolando determinado ali no tempo que você estipulou em opções, 30 segundos ou minutos e tal. Aqui você pode acelerar o tempo do jogo, né. Aqui, esse número 1, você pula o dia, ou seja, você clica no botão e ele passa para o dia seguinte. No 7, ele pula uma semana e aqui no Mzinho ele pula um mês. Aqui, embaixo aqui dessas marcações, tem o dia, o dia do ano, né, em numeral, o dia da semana, o mês e o ano e o horário que você se encontra. Aqui nesse mapa mundi, é uma referência também para você, né. Onde você clicar, ele vai cair no mundo. Cliquei aqui na África, vamos para a Oceania agora, Brasil, voltar lá para o Canadá. Enfim, onde você clicar, ele vai para te mostrar o que está acontecendo, né. Bom, agora que deu para entender mais ou menos aqui, esse layout aqui embaixo. Outra coisa importante de saber. Tem um número aqui em cima, que no caso está em 50%. O que significa isso? Significa a sua popularidade. Você começa o jogo com 50% e no decorrer do save vai caindo ou aumentando se tudo der certo. Ele tem uma variação diária, né, no decorrer do que você faça. Geralmente ele muda quase todo dia. Só se você passar um grande período, assim, inativo, sem promoverem uma mudança, que ele vai dar uma estabilizada. Beleza. Aqui já deu para entender. Então vamos aos botões, né, que é a parte principal do jogo. Esse primeiro botão, ele é referente à parte da economia. Nele você consegue ver aqui o orçamento, consegue ver a parte de impostos, consegue ver a parte que você tem acesso aos números de inflação. Bom, nesse segundo botão, é um botão importante que você tem que trabalhar bem, que é a parte das negociações. Nele você tem os números gerais da sua economia. O segundo botão é sobre agricultura, indústria, serviços, energia e meio ambiente. Ou seja, você pode ver que a parte de produção do seu país é o que você vai ter que trabalhar bem para conseguir um bom crescimento. O terceiro botão, ele tem a parte de exército e segurança do país, né. Esse primeiro aqui é o botão de polícia. Segundo serviço secreto, justiça. O terceiro trata da imigração. O quarto e o quinto são atrelados ao exército. Esse army aqui, que é exército, você aumenta os orçamentos para as coisas, você constrói novas plataformas, novas bases aéreas, bases navais, enfim. E esse último botão, você vê a ação do seu exército, ou seja, as operações militares. Esses dois próximos botões aqui também são botões de suma importância no jogo. Por quê? É trabalhando bem ele que você vai conseguir um bom desenvolvimento do seu país. Aqui, ó, o primeiro botão é a questão da saúde. Segundo, é trabalho, população, família. Lembra esses dois aqui, população e família. Você faz mudanças aqui que impactam na área social do seu país, né. Aqui, o quarto botão é a habitação. Quinto botão é a habitação. Sexto botão é a área de transportes. Esse próximo botão aqui também é importante, é onde você vai fazer investimentos. O botão principal aqui dessa aba é a educação, né. O segundo é referente à área de pesquisa. Terceiro, cultura. O quarto é a área da mídia, né. A liberdade de mídia no seu país. O quinto é para investimento em esportes. Esse próximo botão aqui é a área política do seu país. O primeiro botão dá alguns dados sobre o país, né. Diretamente capital, esse tipo de coisa. O segundo é sobre você, que é o chefe de estado. O terceiro botão é o seu gabinete, que são os seus parlamentares, né. Nomeados por você ou pelo seu secretário, assim, digamos. Para as áreas referentes a cada um no seu ministério, né. Deixa eu mostrar aqui, ó. Indústria, emprego, saúde, etc. Você que nomeia cada ministro desse. O quarto botão é sobre o parlamento também, mas é uma questão mais política, né. Não é nominal aqui a porcentagem de como é dividido o parlamento. Aqui tem várias funções que posteriormente eu vou explicar. E o último aqui é um botão que você só vai usar em períodos eleitorais, né. Você vai ver como estão os seus concorrentes, como está você nas pesquisas, etc. Esse próximo botão é o botão da área de relações internacionais. Ele mostra aqui a diplomacia do seu país, que é a relação com os outros países. Esse outro botão é referente à área de doações. O que acontece por causa de catástrofes naturais, ou como tem aqui já no mapa nuclear na Ucrânia. Enfim, você faz doações e recebe doações de outros países. Esse terceiro botão é diretamente para a ONU, onde você pode ter uma série de medidas a tomar ali, que a gente vai ver depois, quando eu fizer o tutorial sobre a diplomacia. E esse e outras organizações, né. Como blocos econômicos, blocos... Deixa eu mostrar aqui. O Canadá. Ele faz parte do G20, do Commonwealth, do NAFTA, do G8. Enfim, são outras organizações que você faz parte, além da ONU. E esse último botão aqui, ele também é, digamos que, político. Nele você observa os outros partidos políticos, você observa os sindicatos, as associações, as religiões do país, seitas, figuras importantes. Ou seja, é bom você trabalhar com todas essas vertentes dentro do seu país. Você tem que sempre minimizar aí os estragos que elas podem te causar para não abalar a sua popularidade, não te prejudicar no seu governo. É importante sempre ser ponderado, né. Com todas essas vertentes do jogo. Bom, eu disse que ia mostrar aqui para vocês as cores e tal, né. Como eu disse, o azul. O azul representa o seu território, o país que você está jogando. E eu, no caso, estou jogando com o Canadá. Os países em verde forte são países que são praticamente seus aliados. Ou economicamente, ou militarmente. Com esses países você vai ter mais facilidade, né. Para tratar qualquer tipo de problema, comércio, etc. Os países em verde, claro, eles não são seus aliados. Mas eles têm uma tendência a ter um bom relacionamento. Os países em branco, como aqui a Nigéria fica totalmente branco com o Canadá. São países neutros. Não tem nenhuma posição definida sobre o seu país. Não serão nem favoráveis, nem contra. Dependendo do que for acontecendo no jogo. O vermelho, claro, quase um rosa. São países que eles não têm uma posição radical com você. Mas eles têm uma tendência a não ter boas relações diplomáticas. E os países em vermelho aqui, como a Venezuela. O Irã e outros aqui. Eles são países que são declarados diplomaticamente contra você. Bom, a parte aqui de introdução ao jogo é isso. No decorrer do tempo, a gente vai disponibilizando aí mais outros tutoriais para ajudar o pessoal aí. Vamos aprofundar em questões como inflação, déficit orçamentário, guerras. A parte de relações internacionais. Como investir. Entendendo o mercado do jogo. Enfim. Esse aqui é só o vídeo de introdução. Espero que seja útil para a galera que curta. Não deixem de comentar ali. Qualquer informação que achem que tenha sido equivocada. Ou achem que podem complementar. Deixem um comentário no vídeo ali no YouTube. Ou comentem na nossa página do Facebook oficial. Na Rulers of Nations Brasil. Enfim. Participem aí. Bom jogo para todo mundo. Até a próxima. Tchau.